É banda fodida de Chicago, os filhotes do Los Crudos lá Lá em Porto Alegre, não sei como é que é o nome do bar Interbar Apareçam lá, vai ter em Brasília amanhã e a gente vai pegar o show lá Cara, na década passada em Brasília, em vários lugares do Brasil A gente teve o prazer de participar, fazer parte de uma coisa que foi muito legal Que foi a retomada da cena trash Quando a gente começou a frequentar os shows lá em Brasília O show de metal era tipo um concurso de cabelo mais cheiroso Ou então, quem era o mais malvado do rolê E a gente sempre era uns moleque inéditos, ajustados, nunca se encaixava com isso Queria uma coisa mais espontânea, divertida, mais sincera A gente encontrou trash, tem outras coisas legais também E nos últimos três anos a gente viu isso diminuir pra caralho lá em Brasília Só que, dependendo do Valeta, o que a gente faz já há dez anos é uma parada muito sincera Então, queria dedicar essa música a cada um de vocês que ainda acreditam nessa porra que nem a gente Muito obrigado mesmo aí, velho Do que o Michael Salt é uma música que abre o disco Engravatados, decidindo quem vive e quem morre Apertando um botão Bem-vindos ao pesadelo nuclear Atomic Nightmare 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 Tchau!